Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, eu tô de volta aqui no GTA V Online E galera, eu tô com uma corridinha aqui hoje Que é uma corrida acrobática Uma corridinha com uma estrutura laranja Bem foda, então Vamo lá moleque, já bati aqui, tomei no cu Mas, bora moleque, bora lá Vamo lá, vamo ver o que essa corrida nos espera Eu acho que é algum automático, porque é Osiris Only Então, vamo ver São duas voltas, três quilômetros e pouco Dezoito checkpoints E partiu moleque, vamo lá Curvinha Yeah, de boa Vamo lá Mais uma curva Vamo lá, tô só no rolê, por enquanto Corrida acrobática, então As plataformas existantes Partiu moleque, vamo lá Entramos no tubo Foi, eita Cacete moleque, olha isso Ah, eu vou tomar no cu Ah, velho Caralho, não deu certo automático pra mim Porra, bicho Fui certinho, cara Que 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 não deu certo, mano Porra Vamo lá, vamo lá De novo, cara Vamo lá, de novo Ó, meu carro tá indo pro lado, mano Caralho, que zoado isso Vamo lá Vamo lá Cacete bicho, olha esse flip Nossa, mano Nossa, mano Muito foda, cara Que isso Vamo lá Eita Curvinha Foi mais um automatic Aê, moleque Aê, moleque De boa Eita, eita Ah, mano Bora lá, bora lá Agora tem que dar certo Aê, moleque Curvinha Foi certinha Opa Vai dar pra chegar Aê, moleque Chegou de boa Bora Aê, moleque Certinho, cara Consegui Tô em primeiro ainda Errei duas vezes Mas consegui fazer certinho, cara Vamo lá Segunda volta, molecada Vamo lá Muito foda a corridinha Gostei pra caramba Automatic Muito bem feito Só que Não funcionou pra mim, né Mas se não Ele tá bem feitinho, cara Gostei pra caramba Criador tá de parabéns Vamo lá Ó, a estrutura Pica, cara Muito bom Então, vamo lá Eita, pô Uma frase não muito legal, cara Pica e muito bom Eu sei Agora eu me entreguei, né, cara Porra Agora foi Falei Merda demais Vai, bora Tem que dar certo Dá certo Vai Tá indo Foi Caralho, mano Olha esse flip Caralho, moleque Parece que não vai dar certo Bora Vamo lá Opa Caralho Ah, velho Não foi de novo Aê, moleque Agora foi, cara Agora foi Vamo lá Pegando os nitros Flipou Desceu Saltão Que é, moleque De boa, cara E eu vou terminar Em primeirinho Então é isso, galera Deixando o like aí Se inscrevendo no canal E divulgando pros seus amigos E até a próxima Valeu